Fala galera, beleza? Henrique Caris trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez não é bem um vídeo, galera. Dessa vez é um vlog que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? O vlog de hoje, ele vai ser eu indo lá pra casa do meu primo Brian. Faz um bom tempo que eu não gosto, que eu rumei já. Tá, mas hoje eu vou estar voltando com a volta do Brian. Eu vou estar desafiando ele em vários vídeos de bafão, tá? Inclusive, o nosso objetivo de hoje é rapelar o Brian. Será que nós vamos conseguir rapelar o Brian? Então galera, por enquanto, eu não vou pra casa dele, né? É óbvio. Eu vou tomar meu cafezinho aqui, vou me ajeitar direitinho. Aí depois a gente vai, beleza? Então, falou por enquanto. Eu vou mostrar pra vocês tudinho, beleza? Bom gente, aparentemente, eu já tô em caminho, né? Da pra comprar. Eu tô no carro já, né? Como vocês podem ver, realmente eu tô no carro. Indo pra casa do meu primo, beleza? Eu vou mostrar um trechinho aqui, mais ou menos, de como é, hein? Beleza? Tô indo pra casa do Brian. Quando eu estiver chegando lá, eu mostro mais pra vocês, beleza? Olha que vista linda, galera. O mar, tá vendo, galera? Aí lá pro outro lado lá é onde são as casas. Aí aqui as árvores e aí aqui é o mar. Que visão linda, galera. Aparentemente, gente, eu já cheguei na cidade do meu primo, é esses prédios que vocês estão vendo aqui, beleza? Quando eu estiver chegando lá. Quando eu estiver chegando lá, eu mostro mais pra vocês. Gente, 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 gente. Eu acabei de chegar no condomínio do meu primo, beleza? Quando eu chegar na casa dele, eu volto a gravar de novo, beleza? Porque eu vou fazer vários desafios de bafão, quanto desafios de bananeira, desafios de muitas outras coisas também, beleza? Mas quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Aí, galera. É assim que é o condomínio dele, ó. Aqui tá os prédios, ó. Viram? Aqui também tem a grama. Quantos carros, né? Caminhãozão aqui. Quanto a pracinha também, né? Campinho de futebol aí, ó. Um dia, se vocês quiserem, eu também posso estar vindo pra poder fazer um vídeo de futebol. É com vocês aí. Tá levantando o vídeo. Aí, beleza. Quando eu chegar lá, eu falo com vocês. Bom, gente, aparentemente eu já consegui aqui, já saí, né? Da casa dele. Não, não saí da casa dele, né? Eu saí do carro, porque da casa eu não saí, não. Mas estamos indo aí, né, galera? Então eu cheguei aqui na frente da casa dele, beleza? Então eu vou gravar agora de frente aqui. Bom, galera. Aparentemente nós estamos andando agora. A casa dele é ali em cima, ali, ó. Beleza? Estamos andando aí. Quando nós chegar lá, nós volta a gravar. Dá um oi aí. Ficou sumido por um mês. Tô já andando de horas de Skype. Da hora, tá? Bom, gente, eu já tô aqui na casa do meu primo, o Brian, tá? Inclusive, aparece aí, primo. Oi! Olha ele aí, safadão. Ficou um mês sem aparecer no canal, mas tá retornando aí. Gente! Eita, cara! Mas ele tá retornando aí de novo, beleza? Ele tá retornando aí, beleza? Meu priminho bonitinho aqui também. Aqui. Começou. Nós temos que deixar o clima. Vamos começar, então, com 20 cartas. Aí depois ele vai ser o meu primo. Ah, é, galera. Esqueci de falar. Cada... Você... Cada pessoa tem três chances, beleza? Então, já que eu errei uma, eu tenho mais duas. Pronto. Eu virei todos. Agora é a vez do meu primo. Tá bom, gente? Agora sou eu. Agora eu vou bater aqui. Ainda tô com a minha mesma técnica, tá? Aí, ó. Meu primo, ele ainda continua muito bom igual antes. Agora... Gente, agora vai lá no meu canal, tá? Que eu ainda tô criando. Eu vou criar aqui o nome dele agora. Eu tô pensando ainda no nome. Mas não vai ser de figurinha, tá? Mas eu vou ficar ajudando o Henrique a bater os cards dele. Mas o meu vai ser do Freestyle, tá, gente? Agora eu vou usar a minha técnica secreta. 40 cards. É, não foi tudo, não. Mas a gente tem mais duas chances. Tá bom, tá? Bora lá. Foi. Virei, então, as 40. Agora é a vez do meu primo. Pronto. Agora ele vai virar 40. Vai lá, mano. Agora sim, ele conseguiu virar 40. Gente, nós vai ali comprar pão e depois nós vamos. Então bora lá virar 200 cards. Aí depois vai ser o meu primo. 3, 2, 1. Explode a marca. 200 cards. Agora é a vez do meu primo. Vai ser em 100, 100. Virando 3 montinhos com vários cards. Primeiro montinho. É. Foi. Segundo montinho. 3, 2. 1 de caramelo e 1 de chocolate. 1 pedido feito. Chegou a parte mais dolorosa desse vídeo. Apagar a cor. Após gastar uma anota, finalmente, o somente. E terceiro. 1, 2, 1. 4. Agora vamos ver todos juntos. Porém, como eu tenho objeto da bola aqui. Essa bola aqui, essa é mais feira. Agora... Bora lá então virar 4, 6 cards. 3, 2, 1. Bora lá. Bora virar então 4, 6 cards. Para final de volta. Para que ele peça preta. 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 Morda. Então, esse vlog, infelizmente, vai ter que continuar para outro dia. Beleza? Falou, galera. Fica com Deus. Cada um de vocês que me apanharam. Beleza? Falou.